Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu ainda tô com a voz ruim, né? Tô há mais de uma semana com isso já. Mas vamos lá. Eu tô trazendo pra vocês o que eu acho, na minha opinião, o melhor jogo de Naruto, beleza? O melhor jogo de Naruto que tem aí. Melhor custo-benefício e tal tudinho. Quer dizer, melhor custo-benefício não, né? Mas tem jogos que tem um custo-benefício melhor que eles. Só que peca em algumas outras coisas. Então, no geral, esse aqui é melhor. Beleza? Pra baixar é muito simples. Você vai na descrição desse vídeo e vai tá lá o link, tá? Vai tá o link pra um vídeo. E nesse vídeo que você... Nesse vídeo, na descrição vai tá um monte de link lá pra você baixar vários jogos. Aí você procura esse aqui. Beleza? Tá. Eu tenho, inclusive, esse jogo aqui, galera, ele tem... Né? O servidor oficial do canal. Que é o servidor 8 Drill, né? O servidor do canal. Tá? Vou entrar aqui nele, ó. Tenho a minha contínua aqui. Vocês podem estar jogando no servidor oficial do canal ou criar uma conta nova. E um servidor novo. Beleza? E, cara, é muito legal. Mano, apareceu o... Nossa, deu uma mudada no jogo, né? Agora que eu tô vendo. Deu uma mudada, cara. Rapaz, não era assim não, ó. Mas, enfim. Nessa minha conta aqui não tem muita coisa, né? Eu tô com o... O meu... Naruto Moduário. Muito legal. Tem novos equipamentos, né? Novos equipamentos pra colocar aqui. Interessante. Tem muita coisa nova. Faz muito tempo que eu não jogo ele. Tem uma skin aqui. Eu não sei. Ó. Ah, isso aqui, galera, é prata. Tá? Se vocês gostaram, eu vou ensinar vocês a pegar bastante recurso com os códigos e tais. Tá? Aqui é meu diamante. Eu tô com 3 diamantes. Aqui é meu gold. Eu tô com 3.4 milhões. Você pode estar fazendo recarga no jogo. Tá? Ó. Vou mostrar aqui quais são os personagens que tem. Libre. Ah. É. Tá. Aqui são os de água. Ah. Os melhores ficam por último. Ó. Tem aqui o Takata, né? Que é o 6 caudas. Ou é 7 caudas. Acho que é 6. Aí tem o Kisame, né? Com a fusão da Samerara. Shikabaru. Meiterumi. Tem o Hanzo. Tem o Hashirama. Tem a Sakura. Tem o... Não é Chojuro. Não é Chojuro é o Yagora. Chojuro é o outro. Chojuro é esse aqui. Acho que não tem o Chojuro aqui. Enfim. Tem aqui, ó. Tem o... Um... 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 Um Hoshikagi lá. Que eu não lembro qual. Mizukagi. Que eu não lembro qual é. Tem o segundo Hokage. Isso aqui são só do elemento água. Aí tem do elemento fogo, né? Elemento fogo já... Brincadeira. Já fica um pouco mais sinistra. Tem o... Tem o... Um Jiraya. Modo Sani. Tem o Raikage. Olha. Raikage é novo. Eu já não tinha visto. Tá meio estranho essa animação do Raikage. Aí tem... Olha esse Madara. Madara Suzano. Galera. Olha que show. Aí tem o Kakashi Suzano. 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 Tem a Tsunade. Tsunade, né? Aí tem o Sasuke normal. Muito legal, por sinal. Tem o Obito com a máscara. Tem o Shisui. Terceiro Hokage. Tem o Gitu Ni. Tem o Kakashi. Kilerbi. Muitos personagens legais pra vocês jogarem. Vamos agora em vento. No vento... A gente tem a Rinata. A Rinata de... Rinata Uzumaki, né? Já a Rinata casada com o Naruto. Aí tem o Neji, né? Tem o Minato. Tem o Naruto Sanin. Agora... São os elementos mais cobiçados, né? São os elementos mais pesados, digamos assim. São os elementos luz. Na luz aqui a gente tem o... O Naruto com os seis caminhos, né? Tem a... A Tsunade com o Byakugou. Tem o Naruto com o modo Baryon. Tem o Naruto com as nove caudas. Tem o Jiraiya normal. Aí, ó. Já tem o Hanmura. Tem o Hagoromo. O Minato com as nove caudas. Tem aqui, ó. O Mitsuki com o modo sábio. Ele ativa o modo sábio, mas... Não existe aqui, ó. Tem o Gai. Oito portões, ó. Só o personagem brabo. Agora, a Trevas. Trevas a gente tem o quê? Indra. Olha que legal. Temos o Indra. Temos o Sasuke. Nossa, isso aqui tá estranho essa imagem do Sasuke. Temos o Sasuke aqui do... Do Boruto. O Bito, Seis Caminhos. A Sakura, o Tira, né? A Sakura lá do... Do Boruto. Temos aqui a Kaguya. Temos aqui o Momoshiki. Né? O Itachi Edo Tensei. Nagato. E aqui tem esse outro elemento. Mas eu não lembro se tem alguém aqui. E na verdade tem uma galerinha, né? Uma galerinha foi transferida pra esse elemento aqui. Antes não tinha. Por exemplo... Hum, até bugou isso aqui. E tá chutinho, mas tá foto do Sasuke aqui. Que legal. Ó, e tem o Madara Rikudou. Olha aí. Só top. Tem aí uma galerinha aí pra brincar, né? Essa não é a minha conta mais forte. Tá? Lembrando que se vocês quiserem comprar ela, eu também tô vendendo. Ahn... Eu queria saber porque tem esse cara aqui. Então ele já tá disponível no jogo. Acho que se ele ainda não tiver disponível, ele vai tá logo, logo. Então... Vou mostrar aqui uma luta. O negócio é que eu tô só com o Boruto. O Boruto já. O Naruto modo Barium. E ele é absurdamente insano. Não dá nem graça. Toma. Acabou. Deixa eu ver uma fase. Ah, eu ainda não fiz nem o tutorial. Ah, lembrando, tá galera? Que vocês tem VIP, tá? O VIP de vocês aumenta também. Sei lá qual é o VIP que tá atualmente. Então é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.